E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ness. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Elden Ring, o jogo mais aguardado, inclusive ganhou prêmio no The Game Awards como o jogo mais aguardado dos próximos anos. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo e sobre vazamentos, hein, Biondi? Temos informações novas aí a respeito do jogo. Mas enfim, bora lá pro assunto. O assunto, como eu falei, é Elden Ring e saiu aqui, hein, Biondi? Saiu alguns vazamentos quentes na data de hoje, hoje mesmo, ou ontem, né, dependendo de quando esse vídeo for ao ar aí. Mas vamos lá, vamos ver aqui o que que saiu. E lógico, né, não preciso nem falar. Pra quem aí não gosta de spoiler, não quer saber absolutamente nada, aqui é o momento pra você parar de assistir o vídeo, hein. A gente vai tratar de alguns assuntos aí quentes a respeito do jogo, um dos jogos mais aguardados. Então, lógico, a gente vai acabar dando alguns spoilers. Lógico, se você acredita nos vazamentos, né? Bom, enfim, tá dado o recado aí, o aviso. Vamos lá. Bom, saíram aqui, né, Biondi? Junto com esses vazamentos, saiu aqui duas imagens novas. Essas imagens estão rolando aí na tela. São imagens de baixíssima qualidade, né? Não é que a imagem aqui do vídeo tá ruim, não, mas é que a qualidade das imagens são baixas mesmo. O cara que vazou, inclusive, fala a respeito disso. Então, é isso daí, é o que tem. Mas aqui dá pra gente ter uma ideia, né, Biondi? Assim, a primeira imagem aí, né, que tá na tela, ela mostra aí um personagem, né? Parece que um outro que tá na frente de um segundo. E esse segundo, né, o que tá lá atrás, tá segurando aí uma espada em cada mão. Parece muito aquele, um personagem, né, que saiu no trailer de cabelo vermelho, né? Enfim, a gente não sabe exatamente do que se trata, né, mas assim, é parecido, né? O que dá mais, o que dá mais chance de ser real a esse vazamento. Inclusive, o pessoal, né, que é onde tá rolando essa imagem aí, parece que o pessoal já fez aí uma pesquisa dessas imagens, né, no Google, e o Google realmente não consegue achar nada, né? Ou seja, essas imagens aí, elas são, elas não existem, ou não existiam na internet aí até a data desse vazamento, o que reforça ainda mais aí a veracidade. E essa segunda imagem, né, Biondi, que tá aí na tela, é até difícil, né, de entender realmente o que que tá se passando aqui, né? A imagem, além de ser baixa qualidade, ela ainda é pequena. Mas, o que que você consegue ver aí, Biondi, dessa segunda imagem, hein? Cara, essa imagem é bem bizarra. É assim, dá pra ver, parece que tem um rosto, né, um rosto de um cara barbudo olhando assim, de lado, pra cima mais ou menos. E ele tem um monte de braço, parece, parece que tem chifre também. Parece, eu não sei, talvez seja aquele cara lá, que tem um monte de braço, um monte de mão, que apareceu no trailer lá do ano passado. Não sei. Não dá pra saber muito bem. A imagem dá a entender que é esse cara, porque ele parece que seja lá quem que estiver nessa imagem aqui, tem um monte de braço. Exatamente, exatamente. Bom, mas enfim, tá aí as imagens, né, as imagens não falam muito. Eu acho que o mais interessante realmente é a informação, né, que vazou aí. Vamos lá. O vazamento fala aqui um pouco sobre o jogo, né, sobre o mundo do jogo. O jogo parece, né, Biondi, que vai se basear aí na mitologia nórdica, com aquela famosa árvore da vida, né, aquela árvore gigantesca. Então, a história vai ser a respeito disso. Assim, o vazamento não entra em muitos detalhes, mas alguma coisa vê aí, então, com mitologia nórdica. E também ele cita, o vazamento cita um pouco da mitologia céltica. Uma outra coisa interessante, que eu gostei bastante, Biondi, é que ele fala aqui que o gameplay vai ser bem parecido com o Dark Souls, lógico, né, tá sendo feito aí pela mesma empresa, o mesmo criador tá por trás aí do projeto. Mas ele cita aqui que o mapa do jogo vai ser muito, muito maior. Vai ter, a gente vai ter aí no jogo, clima dinâmico, né, com ciclo de dia e noite. Então, por exemplo, né, vamos imaginar que você tá lutando ali com um chefe, né, você começa a lutar de dia e o tempo vai passando, o clima vai escurecendo, né, vai chegando à noite. Ou pode, por exemplo, você começa a lutar e tá sol e aí começa a chover, relâmpagos, enfim. Vai ter, assim, um clima bem dinâmico que vai mudar e vai dar, assim, uma cara totalmente diferente pro jogo, né. Vai ser muito difícil você passar pelo mesmo momento sob as mesmas condições, seja de clima ou de tempo. Bem interessante, hein, Biondi? Você acha que esse tipo de característica num jogo é bem-vindo, principalmente nesse estilo de jogo? Eu diria que sim, cara, é uma maneira de você deixar o mundo, né, deixar o universo mais dinâmico e mais vivo, né. Quando existe esse ciclo, né, de dia e noite, dá a impressão de que o universo, né, em que o jogo se passa, o universo que você tá habitando, né, no jogo, ele tem mais, ele é mais verossímil, né. Ele tem mais contexto, ele fica, parece coisa simples, né, um simples ciclo de dia e noite, um simples ciclo de clima, mas isso dá uma profundidade, dá uma imersão maior no universo. Concordo, concordo. E nesse estilo de jogo, né, RPG, principalmente, eu acho que cai muito bem, né. Esse é o tipo de tecnologia que eu gosto bastante, aliás, eu prefiro esse tipo de feature, né, esse tipo de característica muito mais do que outras coisas aí que o pessoal, né, vive chorando, né, resolução, 4K, pra mim, eu acho que esse tipo de característica que muda, de fato, o jogo, eu acho muito mais importante. Então, eu acho válido, sim, os caras gastarem, usarem os recursos aí pra trazer esse tipo de coisa no jogo, né, eu acho bem legal. Bom, aqui o vazamento também, né, falou aqui um pouco sobre a história, que tipo de mitologia que a gente vê, e ele cita aqui alguns personagens, né, então ele cita ali o personagem que a gente viu no trailer, né, que tinha aquele cabelo vermelho gigante, né, bem grande, ele cita ali que aquele personagem faz parte de uma facção, e a gente também vai ter uma outra facção de cabelo branco, e aparentemente eles, essas duas facções, elas vieram aí dos mesmos ancestrais, mas eventualmente se dividiram, então vai ter aí um conflito entre, a princípio, essas duas facções, ou até mesmo mais, né. O que você acha aí, Biond? Trazendo esse tipo, né, de gameplay aí com facções diferentes, a gente não sabe exatamente, né, até onde que isso vai influenciar o jogo, mas sei lá, talvez você poder criar personagens de facções diferentes, porque assim, Dark Souls é uma série, é uma série de RPG, né, um RPG voltado é um pouco mais pra ação, mas ainda assim é um RPG. E geralmente em RPGs, né, Biond, quando a gente vai fazer lá a criação do personagem, a gente geralmente consegue não só escolher os atributos, mas naqueles RPGs que são um pouco mais profundos, a gente consegue escolher aí o background, né, consegue escolher a classe, a facção, e isso altera um pouco aí a história do personagem, enfim. Você acha que esse tipo de gameplay aí seria bem-vindo pra série Souls? Ou você acha melhor não misturar as coisas? Assim, os protagonistas de Dark Souls, eles nunca tiveram muito background, muita história, né, porque a intenção sempre foi com que você se colocasse no lugar deles, né. Os protagonistas de Dark Souls, eles são meio que um placeholder pro próprio player. E é justamente um dos motivos do jogo fazer tanto sucesso, eu acho, né. Que a maneira como a lore é construída e a construção do protagonista funciona, ele serve bem pra você se colocar ali, né, o jogo é muito imersivo nesse ponto, nesse quesito. Caso eles, né, implementassem essa coisa de você customizar o background do personagem, né, tipo, escolher ele ser de uma facção ou de outra e tal, isso seria algo bem diferente do que a gente tá acostumado na série Souls em geral. Eu acho que o único protagonista até hoje, né, da série Souls, eu nem sei se Sekiro conta como um jogo da série Souls só por ser do Miyazaki, é um jogo muito diferente. Mas, né, desses jogos do Miyazaki, né, o Sekiro é o único jogo que tem um protagonista mais bem... mais bem formado, digamos assim, mais bem caracterizado, que não é tanto apenas um veículo pro jogador, mas sim um personagem de fato. né, mas como eu falei, Sekiro, eu não conto o Sekiro como um jogo da série Souls, cara, por mais que seja do mesmo criador, porque, primeiro, a gameplay é muito diferente, o jogo, ele tem um foco muito mais em combate frenético do que um combate mais lento e planejado e deliberado, né, dos outros jogos da série Souls. E, segundo, o clima com, assim, a temática do jogo é tudo muito diferente, assim, da série Souls em geral. Inclusive de Bloodborne, né, que apesar de não ter Souls no nome, ainda puxa muito, né, da série Souls, ainda puxa muito do que a gente tá acostumado, digamos assim. Então, sei lá, cara, eu não considero o Sekiro como um jogo da série Souls, mas eu considero o Bloodborne, sim. E, bom, Elden Ring é uma incógnita, né, porque eu acho, eu acho mais provável que o protagonista seja alguém neutro aí nesse conflito entre facções e que talvez você possa escolher, não sei, isso daí seria interessante, né, de você poder escolher apoiar uma facção ou outra, dependendo de como você escolhe suas missões, não sei, não sei, como você escolhe suas quests, ou como você escolhe quem matar ou não matar, como você progride no jogo pode alterar os finais, né. Dark Souls sempre teve múltiplos finais, né, apesar de que não são, assim, finais que você... Não sei, não são finais incrivelmente diferentes, mas são finais com significados bastante diferentes, apesar de não serem eventuais, apesar de não terem eventos tão distintos assim. Então, sei lá, eu não sei, se eles implementarem isso, né, de você poder fazer o background dos personagens, o jogo vai estar puxando pra uma pegada bem diferente do que a gente tá acostumado aí com a série Souls no geral, né. Exatamente, exatamente, pode ser, pode ser que sim, né, que seja, que realmente puxa aí, né, tenha uma pegada um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né, do que os fãs aí vão estar acostumados, mas pessoalmente eu acho legal, eu acho bem interessante, e se acontecer, né, se realmente for isso, o vazamento não deixa muito claro, né, mas se realmente for isso aí, eu acho que vai ser bem, muito bem-vindo aí na franquia, e assim, eu acho que só tem a acrescentar, a gente não perderia nada, mas acrescentaria muita coisa, então eu acho, assim, bem interessante. Mano, eu tenho a impressão, não sei, mas eu tenho a impressão desde o... Eu acho que isso começou com o Bloodborne, mas eu acho que isso se consolidou bem mais com o Sekiro, que o Miyazaki, ele tá meio que tentando se afastar da série Dark Souls, né, com esses novos jogos dele. E eu acho que a possibilidade deles implementarem algumas mecânicas, e até um combate bem diferente do que a gente tá acostumado, né, é bem possível, já que ele tá tentando se afastar um pouco da série Souls do que ele estabeleceu lá. Se afastando aos poucos, eu diria, mas eu acho que principalmente por causa de Sekiro, eu vejo ele tentando coisas novas, assim, tentando coisas novas, apesar de ainda, né, puxar várias características da série que consagrou ele. Ah, eu diria que já tá bem afastado, viu, Bionni? Bem afastado, né? Então, assim, a gente considera, né, Bloodborne um jogo Souls ainda, porque, assim, tem características, estilo de jogo, mas já é bem diferente, né, da série Dark Souls. Aí depois teve o Sekiro, agora já estão trabalhando aí no Welding Ring, novo jogo, então, assim, já faz um bom tempo, né, bom tempo que estão afastados, né, tá afastado aí da série Dark Souls. Então, eu diria que é isso aí mesmo. Cara, acho que já deu, né, já deu a série Dark Souls, agora é hora de fazer coisas novas, tentar, né, fazer aí, trazer novidades pro estilo de jogo dele. Eu não vou nem falar mais série Souls, porque eu já acho que realmente, já passamos, já passamos disso. Acho que agora é uma nova era aí. Não sei, talvez Elden Ring seja o primeiro jogo aí de uma nova franquia, mas, enfim, eu acho que já se afastou, sim. Mas, enfim, falando aí agora, né, sobre coisas, assim, similares, né, que acabam voltando, aqui o vazamento fala aqui a respeito de alguns personagens, né. Ele fala lá do personagem do Crestfallen, né, o guerreiro Crestfallen que vai voltar ou vai aparecer de novo. Ele fala aqui sobre um personagem parecido com o Firekeeper, que também vai estar no jogo. O Patches, que no Bloodborne aparece como aquela forma em aranha, né. Então, ele cita aqui que pode estar de volta, só que ele não sabe se na forma aranha ou não, enfim. Ou seja, assim, alguns personagens que acabam voltando, né, Beyond, meio assim que pra lembrar os fãs de que, ó, é um jogo nosso, né, é um jogo da From Software. Mas eu acho que isso fica só aí, né, só nesses, nessas aparições especiais, né, digamos assim. Sim, cara, eu acho que vou te falar que seria muito engraçado se aparecesse o Crestfallen no Warrior, né, o cara do Crestfallen... Mano, esse cara virou um meme, você tá ligado, né? Que quando... Eu lembro quando o primeiro Dark Souls tava no auge ainda. Nossa, velho, eles faziam muito meme com o Crestfallen. Porque... Mano, eu não sei, o cara ele é bem memível, memável, sei lá, memable. Eu não sei, velho, ele dá margem pra fazer muito meme com ele, principalmente com aquela coisa dele... Dele meio que ter a possibilidade de fuder totalmente teu jogo, né, se você tentar atacar ele logo no começo do jogo. Eu acho tão engraçado isso, cara. Eles fizeram muito meme com isso daí, né, dos caras que tentam dar uma desperta por cima dele, e ele simplesmente fode o jogo do cara, porque o cara fica preso ali. Toda vez que ele renasce na fogueira, o cara vai lá e mata eles. Eu tô lembrando de uns par de meme aqui que eu já vi. Sim, sim. Pô, até eu que não sou tão fã da série assim, eu reconheço os memes. E... Seria interessante, né, pra dizer o mínimo. Seria engraçadíssimo, né, se eles trouxessem de volta e fizessem algo parecido. Bom, mas enfim. Por último, né, Biondi, pra terminar aqui, o vazamento, ele diz o seguinte. Ele diz que o jogo, o processo, a fase de desenvolvimento do jogo, já foi, já tá completa. Completou, inclusive, no primeiro semestre de 2020, desse ano. E já tá, assim, naquela fase final, né, de você ali polir o jogo. E afirma que o vazamento, afirma que o jogo vai ser lançado ainda em 2021. O cara que vazou aqui fala que ele tem quase absoluta certeza de que realmente vai ser lançado em 2021. Inclusive, ele fala que tem aí um novo trailer chegando aí já em janeiro. Nos primeiros dias aí, na primeira semana, primeira quinzena de janeiro. O que você acha a respeito disso daí, Biondi? Forçado? Você acha que pra 2021 não tem como? Ou você acredita aí, né? Até mesmo pelo tempo que a gente sabe que esse jogo existe, pelo tempo que ele tá em desenvolvimento aí, 2021 parece ser, assim, uma data, um ano legal pra lançar, né? Dá tempo de lançar o jogo da maneira que tem que ser lançado. Bom, eu acho que é plausível que saia em 2021. Eu não diria, eu não acreditaria, particularmente, eu não acho provável que saia na primeira, sei lá, no primeiro trimestre, até no primeiro semestre de 2021. Mas até o final de 2021, eu acho que é possível, sim. O desenvolvimento dos jogos da série Souls, em todos eles, os jogos do Miyazaki em geral, eles sempre foram meio, como que eu posso dizer? Meio nebulosos. Eles não jogam muita informação pra cima do público, sabe? Eles deixam... Eles deixam a coisa rolar, entendeu? Deixam a coisa rolar e, de repente, do nada, eles anunciam lá, ok, tá saindo o bagulho amanhã. Bom, tô exagerando, mas você entendeu. Então, eu acho que é possível, sim, cara. Eu acho que é possível que o desenvolvimento esteja bem mais avançado do que a gente imagina que ele esteja, e que isso possa ser, sim, uma verdade, né? Do jogo sair em 2021. Não sei se no começo, né? De 2021, mas eu acho que 2021 até o final, eu acho que deve sair, sim. É, só pra gente ter aqui uma comparação, né? O Bloodborne lançou em março de 2015, depois o Sekiro lançou também em março de 2019, ou seja, exatamente aí quatro anos. Se o Elden Ring lançar no final de 2021, realmente no começo eu acho muito próximo, mas se lançar no final, daria aí um ciclo de desenvolvimento de quase três anos. Não chega aos quatro anos, né, do Bloodborne pro Sekiro, mas, assim, três anos, principalmente por ser um jogo da nova geração, então, ao que tudo indica, os caras, né, já estão trabalhando esse jogo há mais tempo. Talvez eles estavam até, começaram até a trabalhar junto com o desenvolvimento aí do Sekiro, né? Então, eu acho, eu acho sim, eu acho bem plausível sim. Bom, de qualquer jeito, né, Biondi, a gente vai ver aí, né? Estamos quase aí na virada do ano, janeiro tá logo aí. Vamos ver, se surgir alguma novidade aí em janeiro, aí a gente pode ter aquela certeza maior, né, de que os vazamentos são verdadeiros, e aí, né, os fãs aí da série podem ficar felizes que vai ter, assim, grande chance de sair em 2021. Pessoalmente, eu gostaria, viu? Eu gostaria sim. E vou falar, viu, Biondi, essa questão aí eu gosto, né, de mitologia nórdica, gostei bastante, né, que o vazamento fala que o jogo vai ser a respeito disso. E assim, fiquei bem empolgado, hein, talvez, né, como eu já falei, eu não sou tão fã da série assim, mas agora, né, eu tô até animado aí pela... O seu entusiasmo me contagiou, né, porque a gente já conversa sobre esse jogo aí algumas vezes, já conversamos, e você como grande fã da franquia, né, já me contagiou aí, e agora, assim, tá dando aquela vontade de jogar os jogos aí da série, hein, Biondi? O que você acha? Vale a pena ou não? Melhor esperar o Elden Ring mesmo? Ah, velho, eu sou suspeito pra falar, eu diria que vale muito a pena, muito, muito mesmo. Cara, é engraçado, contando um pouquinho da minha... Vamos entrar, entrar na vida de Biondi. Ah, esse é o nosso famoso quadro entrando na vida de Biondi. E o Biondi agora vai contar uma história, uma história que eu queria saber, que é a seguinte, eu demorei muito tempo pra dar uma chance pra Dark Souls, cara, demorei pra cacete. Eu tinha jogado o Demon's Souls no... no PS3, e gostei bastante. E eu tinha o Dark Souls no Xbox, porque, inclusive, se eu não me engano, eu peguei ele em uma... nessas coisas de Live Gold deles darem o jogo de graça, eu tinha ele, eu peguei ele de graça. E eu demorei um bom tempo, porque, assim, eu tinha jogado o Demon's Souls, eu sabia que era difícil pra cacete, e... eu só falei, putz, se eu começar a jogar isso aqui, vai demorar pra caralho, eu vou ter que investir um tempão, é... e aí eu vou acabar deixando de jogar outras coisas. Enfim. Quando eu finalmente dei uma chance pra Dark Souls, e eu percebi que ele era muito melhor que o Demon's Souls, e não apenas isso, como também é bem mais fácil que o Demon's Souls, cara, eu me apaixonei imensamente pelo jogo. Imensamente. Eu já gostei, eu já tinha gostado de Demon's Souls, mas Dark Souls é... é tipo, é o aprimoramento em tudo que o Miyazaki tentou fazer com o Demon's Souls, ele aprimorou no Dark Souls. E de lá pra cá, né, eu já falei que eu não gosto muito do segundo jogo, né, do Dark Souls 2, inclusive tem uma galera que ficou pistola aí de eu ter falado que eu não gostava do jogo. enfim, questão de gosto. O Dark Souls 3 eu acho legal também, eu gosto muito mais do que do 2, mas ainda não gosto tanto quanto o primeiro. Bloodborne é uma obra de arte, é um dos melhores jogos da geração inteira, e Sekiro é do cacete, velho, muita gente fala que, ah, mas Sekiro, eu tenho a impressão de que muita gente não gostou de Sekiro porque esperava outro jogo da série Souls e acabou vendo um negócio muito diferente. Ele tá muito mais pra um Tenchu novo do que pra um Dark Souls. Como eu falei, é outra franquia, é outra pegada, é muito diferente. Mas ainda é muito bom. Então, assim, eu gosto muito do Miyazaki, sabe, eu gosto dos jogos Miyazaki, inclusive dos jogos que ele fazia antes da série Souls, né. Ele chegou a fazer Armored Core, que era a franquia mais rentável da From Software até chegar, né, a franquia Souls. e eu adoro, sempre gostei muito de Armored Core desde o PS1. É um jogo de mecha super legal, você sabe, você customiza seus robôs. Cara, é um jogo muito da hora. Eu sempre gostei de jogos da From Software. E, então, assim, eu sou suspeitíssimo pra falar se você deveria jogar ou não os jogos da série porque eu já era fã da From Software antes, aí eu virei fã do Miyazaki e, de lá pra cá, mano, pra mim, no momento, eu acho que a gente pode, no mínimo, mesmo quem não gosta, né, de Dark Souls e da franquia Souls em geral, pode, no mínimo, admitir que ele é, sem sombra de dúvidas, um dos jogos mais influentes dos últimos anos. Pra não dizer, talvez, cara, o jogo mais influente dos últimos 10, 20 anos, talvez, não sei. Porque, mano, quantos jogos, além de Dark Souls que você conhece que literalmente criaram um gênero inteiro em que praticamente depois que saiu e fez um sucesso da porra, começou a sair um monte de jogo tentando copiar a fórmula do bagulho. Meio que criou um gênero mesmo. Os pouquíssimos jogos, cara. Para pra pensar aí. Quantos jogos, além de Dark Souls, você lembra? Eu não lembro de quase nenhum. Ah, sim, sim. São poucos, né? Castlevania, Dota, mas, assim, você teria que parar para realmente pensar, para achar um jogo que se encaixe aí nessa categoria. Mas, enfim, estou pensando, né, meu? Estou pensando, você já recomendou, eu vou analisar aqui. Mas, enfim, o que vocês acham aí, pessoal? Digam aí nos comentários, você gostaria de ver o NES jogando aí a série Souls? Compartilha com a gente aí nos comentários a sua opinião e a sua opinião sobre o Elden Ring, hein? O que você acha aí desses vazamentos? Ficou mais empolgado? Ou já estava muito empolgado para o jogo? Com essa possibilidade aí de você customizar o seu personagem ainda mais? Clima dinâmico? Enfim, compartilha com a gente o que você achou, qual é a sua expectativa e se você acha que o jogo vai sim sair em 2021 ou está muito cedo. Diga aí nos comentários e bora conversar, bora debater. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda por Sônia Ruberti